Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos, é com grande alegria que eu acolho cada um, cada uma de vocês para esse nosso programa, Uma Palavra para o Seu Dia, onde nós meditamos o Evangelho em comunhão com toda a igreja. Assim como nós meditamos aqui nesse canal de evangelização, assim como todas as paróquias, igrejas que você frequenta também, o mesmo Evangelho. Então se você meditar no início da manhã e ao longo do dia for participar da missa, você vai ver que é o mesmo Evangelho que é meditado. Isso é sempre importante quando a gente vai se preparando, vai rezando, vai entrando em comunhão, porque nós somos uma família que se reúne através das redes sociais. Não conseguimos esse contato pessoal, até pelo grande número de pessoas e por estarmos espalhados por todo o Brasil e também brasileiros que estão fora do nosso país, que também meditam a Palavra. Então é assim, sempre é importante você estar inscrito nesse canal e também marcar naquela sinetinha que aparece logo em seguida para receber uma notificação sempre que nós postarmos um novo conteúdo. Aí é mais fácil para você acessar, até para encontrar os vídeos novos, o Evangelho de cada dia. Todos os dias nós estamos aqui para meditar, tá bom? Se inscreva, marque aí na sinetinha para receber as notificações. Quero que você também aí na sua casa pegue a sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 21, versículos 1 ao 14. O texto diz assim, Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram para a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente mais um encontro que Jesus faz com os seus discípulos. Nós vemos que a partir do momento em que Jesus foi crucificado, houve uma ruptura. Cada um meio que seguiu o seu caminho. Essa foi a terceira vez que Jesus se encontrou com os discípulos. Você vai dizer assim, mas esse já é o quinto encontro de Jesus. Sim, mas o primeiro encontro foi com as mulheres. O segundo encontro foi com Maria Magdalena. Aí sim, o terceiro encontro foi com os discípulos de Maús, que eram discípulos de Jesus. O quarto encontro, Jesus que se encontra lá com os discípulos que estavam lá trancados com medo. E hoje esse quinto encontro é com Jesus e aqueles que voltaram à vida antiga. E é interessante. Não basta fazer a experiência com Cristo ressuscitado se nós não ressuscitarmos com Ele. Porque se nós dissermos, tá bom, Ele ressuscitou. E permanecermos vivendo a vida antiga, o homem velho. E esta ressurreição do Senhor acaba sendo apenas um evento e não um acontecimento. E é isso que eu insisto sempre. As experiências que nós fazemos com Jesus, elas não são eventos, não são eventuais. Acontece de vez em quando e outra vez e assim vai. E nós não mudamos de vida. As experiências que nós fazemos com Jesus, elas precisam ser acontecimentos. Eles precisam marcar a nossa história a ponto de transformar também a nossa vida. Olhem os discípulos que voltaram à vida velha. Aqueles que tiveram o primeiro contato com Jesus, esses que foram ver o túmulo vazio. O discípulo que Jesus amava, né, João, e Simão Pedro. O que aconteceu com eles? Ficaram desanimados, tristes. Bom, já que tudo acabou, o que vamos fazer? Vamos voltar a pescar. Só que como fazia muito tempo que eles não pescavam mais, eles perderam a prática da pesca. Então eles pescaram, tentaram, né, lançaram as redes a noite inteira e não pegaram nada. E daí de repente vem Jesus e diz, bom, lancem a rede para a sua direita e eles conseguem encher a rede de peixes a ponto de não conseguirem arrastar para fora. Aqui nós teríamos várias coisas para meditar. Porque é assim, primeiro eles não conseguiam arrastar, depois, né, outros ajudaram. Aí quando estavam lá na beira, Pedro pegou a rede e arrastou sozinho para fora. Então aqui teremos mais coisas para meditar ainda, que pode ser feito também em uma outra ocasião. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, quando nós fazemos a experiência com o Cristo ressuscitado, nós não podemos voltar para a criatura velha, porque senão a ressurreição acaba sendo só um evento. E assim, muitas vezes, nós encaramos a Páscoa ou a Semana Santa, apenas como um evento. Ah, faz parte do nosso calendário. Seguimos, aconteceu, ah, vamos esperar agora o próximo evento, o próximo feriado, sei lá. Nós precisamos olhar mais para o calendário litúrgico, não como eventos que acontecem ao longo do ano, mas oportunidades que nós temos de mudança de vida e estar mais perto de Jesus. Que nós possamos fazer desse momento da ressurreição um acontecimento. Fica para trás o homem velho. Agora, eu quero ser uma criatura nova. Quem sabe você que está recebendo a vacina, ou você que já recebeu, aproveite essa oportunidade. Diga, a partir de hoje eu quero ser uma criatura diferente. Quero ser uma criatura nova. Você que ainda está prestes a receber, não sei como está a vacinação aí na sua cidade, mas faça esse propósito. Já que Deus está me dando essa oportunidade, eu quero me tornar uma criatura nova. Eu quero ser mais de Deus. Eu quero ser mais de oração. Convido você a evangelizar junto comigo, a me ajudar também a compartilhar esses vídeos, a curtir, né? Sempre que você curte, o YouTube também impulsiona um pouco mais as visualizações e o vídeo acaba aparecendo para mais gente. Então, é importante você curtir, é importante também você compartilhar leve até as redes sociais das outras pessoas. Enfim, você sabe o que deve fazer. Me ajude a evangelizar, porque evangelizar é preciso. Vamos receber a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.